Aí que tal? O Enam Crespo, atual técnico campeão da Sul-Americana, tem várias propostas. Ele mesmo admitiu. Falou no Santos, falou no São Paulo e também na seleção chilena. Outra coisa interessante, se é que o São Paulo está mesmo esperando pelo Miguel Angel Ramírez, que teoricamente está apalavrado, não assinado com o Internacional, o Internacional não sabe o que vai fazer ainda ou sabe e não vai divulgar, porque se o Abel Braga ganhar o título brasileiro e ele, Abel, quiser permanecer e o presidente não quiser, isso vai dar, olha, uma confusão daquelas em Porto Alegre. E eu estou no meio da confusão, se eu for, Abel, eu vou estar na confusão, viu, presidente Alessandro Barcelos, não quero nem saber que eu vou estar, não aglomerada, porque eu não me aglomero com ninguém, mas vou estar na confusão, vou fazer a minha parte, como torcedor eu tenho esse direito. Agora, o São Paulo pode estar esperando o Denilson, até por esse desfecho entre o técnico espanhol e o Inter, ou pode estar mesmo já quase que acertado com o Crespo, não sei se ele é caro, não sei como é que seria salário, comissão técnica. Estavam falando de um milhão comissão técnica. Com tudo? É, o treinador e comissão técnica, estavam falando de um milhão. Aí vai ter que baixar, vai ter que baixar salário de alguns jogadores, vai ter que emprestar, vender. Que provavelmente, essa é a segunda opção, né, a venda, né, provavelmente o São Paulo deve vender alguns jogadores. Você aceitou de boa esse negócio do Brenner? Você aceitei de boa? É. Não, não é que aceitei de boa, pra mim não é surpresa, né, jogador jovem se destacando e tendo que ir embora pro... Mas indo pros Estados Unidos. É, pode ser, então, aí, quando eu vi a notícia, Leirão, eu, assim, vou ser muito coerente, eu não julguei, eu não julguei porque eu, no passado, também tomei uma decisão de ir pra um time que, na época, não era a primeira escala do futebol europeu. Mas foi pro futebol espanhol que, na época, era mais, não era tão forte quanto o... Mas essa tomada de decisão é muito pessoal, né, então eu nem julgo se ele foi pra um mercado legal ou não. Obviamente, os Estados Unidos não tem essa visibilidade no futebol pra um garoto igual o Brenner. Então, pode ser que seja, de repente, uma ponte aí de ir pra um outro mercado. Mas eu não vou julgar a tomada de decisão que é muito pessoal da família e do Brenner, e era só desejar boa sorte. Agora, em relação aos treinadores, o português, Pedro Martins, pelo que eu tava lendo, a ideia e o pensamento é ir pro futebol inglês. Ele quer crescer e... Ou ir pro Olympiacos da Grécia. É, tem esse sonho e esse projeto de continuar no futebol europeu, a gente tem que respeitar. E aí, diminui aí essa possibilidade, ou aumenta, perdão, essa possibilidade do Crespo dirigir o São Paulo. Não conheço o trabalho do Crespo, ganhou a Sul-Americana com Defensa e Justiça, e aí tem todos os seus méritos. Pelo que eu tenho lido, tem mais ou menos o mesmo estilo ou ideia de jogo que o Fernando Diniz tinha, com um pouco mais, obviamente, de segurança no sistema defensivo, que era uma das coisas que as pessoas criticavam muito do trabalho do Diniz. O seu favorito entre esses nomes? O meu nome é Thiago Nunes. Eu tenho falado disso aqui há muito tempo. Eu queria ver o Thiago Nunes fazer um trabalho mais longevo, mais completo, porque o Corinthians, quando ele assumiu, ele assumiu com uma ideia de mudar a filosofia de jogo do Corinthians. Isso não é fácil, se implementar um sistema novo, uma ideia nova de jogo num time que sempre jogava por uma bola, de se entregar muito e tudo mais. Respeito, e aí vem questão de pandemia, que atrapalhou bastante o trabalho dele. Eu gostaria de ver o Thiago Nunes trabalhando num ambiente mais tranquilo, situação mais tranquila, porque eu acho que é um treinador que pode ter muito sucesso na carreira ainda. Segundo consta, o Santos tem interesse em contar com o Thiago Nunes, na medida em que o Cuca provavelmente não permanecerá, já até está conversando com a diretoria, deve sair do Santos. Não ficando o Cuca, Thiago Nunes aparece como uma boa possibilidade.